O Grupo de Estudo e Pesquisa das Artes e Ciências Circus da FECNICAMP apresenta a série PodCircus, um conjunto de podcasts sobre as mais diferentes produções acadêmicas e científicas que buscam ampliar nossa comunicação com a comunidade. Olá a todas e todos, meu nome é Hermínia, doutora em História e quarta geração circense no Brasil, co-líder do Grupo Circus e co-coordenadora do site Circo Conteúdo. Apesar de ter nascido no circo, eu e meus primos desconhecíamos a sua história e da nossa própria família, pois nossa geração foi estudar fora da luna. Adultos percebemos que a distância que tínhamos do circo dificultou mantermos as suas memórias, daí a necessidade de registrá-las. A partir de 1985, comecei a entrevistar meus familiares circenses e pessoas de outras famílias, com o intuito de saber pelo menos a origem delas. Essas entrevistas aumentaram minha curiosidade, porque fui percebendo as lacunas existentes no conhecimento dos circenses sobre a sua própria história. Assim, iniciei a graduação em História e escrevi um mestrado e um doutorado. No mestrado, trabalhei profundamente a questão da organização do trabalho, o modo da produção de espetáculo e o processo de socialização, formação e aprendizagem dos circenses. Nesse trabalho, identifiquei algumas características do que denominei de circo-família, do final do século XIX até meados de 1950. Primeira, o nomadismo. Depois, uma forma familiar e coletiva de constituição do profissional artista, baseada na transmissão oral de saberes e práticas, que não se restringia à aquisição de um número ou habilidade específica, mas sim a todos os aspectos que envolviam aquela produção e, principalmente, uma contemporaneidade da produção circense através de diálogos tensos e constantes com as múltiplas linguagens artísticas de seu tempo. Falarei mais sobre isso nas próximas gravações, aprofundando o meu mestrado, o doutorado e vários artigos publicados. Até lá! Muito obrigado pela atenção! Continue acompanhando nossos podcasts e outras publicações no Facebook, Instagram, no canal do YouTube, na web oficial Circus Unicamp, pesquisando o ensino do circo.